Pode ter um carro incrível, cara. Depois de uma semana você vê que é só um carro, sabe? Você pode ter muita grana, depois você se acostuma com isso. No final das contas, o que a gente quer é amar e ser amados, cara. A gente quer estar com pessoas, isso aqui é alegria, então... Eu acredito que felicidade, em primeiro lugar, é uma decisão. Lembra que eu falei que realidade é percepção? Então, se você, por exemplo, costuma dizer... Uma vez eu estava em uma aula de inglês e a professora falou assim... Vamos escolher um tema para falar. E eu falei... Eu levantei a mão e falei... Vamos falar sobre felicidade. Aí uma espanhola olhou para mim, ela era bem mal-humorada. Ela olhou para mim e falou assim... Você acredita em felicidade? Eu falei... Claro que eu acredito. Ela... Eu não. Eu acredito que nós temos momentos de alegria às vezes, Quando a gente consegue algumas coisas. E tudo bem. Essa é a sua crença. É assim que você vive. Eu acredito em felicidade. E cara, eu vou te falar... Eu sou feliz pra caralho, mano. Não estou falando que eu não fico triste. Eu fico, fico. Puto. Acontece várias merdas na minha vida. Mas se você pegar a média... Eu me considero um cara feliz. Eu acredito que felicidade... Primeiro, ela é uma decisão. Então, eu decido ser feliz. A partir do momento que eu me considero um cara feliz... E que eu decido ser feliz... Eu assumo a responsabilidade de me fazer feliz. Eu sei que ninguém é responsável pela minha felicidade. Eu assumo a responsabilidade de me fazer feliz... Porque eu decido ser feliz. Se eu decido ser feliz... E assumo a responsabilidade de ser feliz... Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance... Para me fazer feliz. Então, eu sei... Que quando eu treino... Eu fico mais alegre. Eu libero vários hormônios... Neurotransmissores da felicidade e do bem-estar... E vai aumentar o meu nível de felicidade. Quando eu sei que eu sou produtivo durante o meu dia... Que eu faço as coisas que eu me comprometi a fazer... Eu vou dormir mais alegre e mais contente comigo. Entende? São várias coisinhas. Eu sei que quando eu... O Trump está tipo... Caralho, estou muito feliz. As pessoas confundem ser feliz com estar o tempo todo... Uou! Tá ligado? Não, mas para mim... Eu acho que felicidade está em paz, mano. Eu ia falar isso, cara. Para mim, felicidade está em paz, tá ligado? Quando eu estou tranquilo... É tipo um momento de felicidade, assim, entendeu? Tipo, não ter algo me preocupando... Alguma coisa negativa... Algo que eu não entreguei, por exemplo. Mas nesse documentário Happy... Ele fala que a sociedade... Ela busca a felicidade atrás de três metas extrínsecas. E o que faz o ser humano feliz... São metas intrínsecas. De verdade. Como assim? A gente busca a felicidade através de status... Dinheiro... Bens materiais... E fama... Que pode ser status também. Então a gente está o tempo todo buscando. Quanto mais famoso eu for... Quanto mais bonito eu for... Quanto mais rico eu for... Eu vou ser mais feliz. E aí, nesse estudo, eles pegaram várias pessoas que alcançaram o ápice dessas três coisas. E eles encontraram muito índice de depressão nessas pessoas. E falaram... Não é isso. E aí eles foram para países extremamente pobres... Pessoas que vivem na miséria. Por exemplo, Butão. O Butão é considerado o país da felicidade. Lá eles não têm PIB. Eles não medem o produto interno bruto. Eles medem a felicidade interna bruta. A riqueza do país é medida em felicidade. E lá tem pobreza. Só que eles perceberam que as pessoas correm atrás de metas intrínsecas. Basicamente, o que faz o ser humano feliz que eles comprovaram nesse documentário? Perceber que você está crescendo. Aprendizado. Eu não falava inglês até os 28 anos de idade. Com 28 anos de idade, eu fui morar na Austrália porque eu queria muito falar inglês. Porque eu amo falar inglês. Eu amo viajar. E amo conhecer pessoas. Tá ligado? E todas as vezes que eu ia viajar e não conseguia me comunicar em inglês, eu me sentia mal. Cara, quando eu tive a minha primeira conversa em inglês, eu fiquei muito feliz. Pra caralho! Muito feliz. Crescimento. Então, se você está progredindo, de alguma forma, aprendendo, crescendo, você está feliz. Outra coisa que eles falaram. Atividade física. Atividade física... Porque atividade física é físico. Então, a felicidade está muito ligada à sua saúde. É muito difícil você ser feliz se você está doente. Lembra que eu falei? Fisiologia, mas representações internas. Então, se você está gordão, se você está doente, está com pouca energia vital, pouca vitalidade, é difícil você ficar feliz. Então, atividade física. E essa atividade física combinada é uma coisa chamada estado de flow. Que, basicamente, é presença. Quanto mais você faz coisas que te colocam em estado de flow. Sabe aqueles momentos que você fica ali, que você não vê a hora passar? Você está feliz. Se você está num lugar que você está assim, ó... Caralho, que hora de acabar? Você está contando as horas? Você não está muito feliz. Então, a maioria das pessoas trabalham assim. Elas ficam ali contando as horas. Você não está feliz no seu trabalho. Se você consegue encontrar flow no seu trabalho, que é ficar presente ali, imerso. Quanto mais coisas você faz que te colocam em estado de flow, mais feliz você vai ser. O Eckhart Tolle diz o seguinte. Gente, aqui e agora, você não tem problema. Seus problemas estão em algum lugar na sua mente. Algum lugar no futuro, algum lugar no passado. Aqui e agora, você está respirando. A gente está conversando. A gente está bem. Está tudo bem aqui. Quanto mais você consegue ficar presente, mais feliz você fica. E a terceira coisa. Comunidade. Comunidade. Nós somos seres extremamente sociáveis, cara. E o que acontece? Nós estamos numa geração de pessoas, né? Onde as pessoas estão cada vez mais solitárias. Principalmente nas grandes metrópoles. Você vai para as grandes metrópoles, cada um com o seu apartamento, cada um ali. Antigamente, nós vivíamos em tribo. O que que virou a tribo? Um prédio. O que era uma tribo, agora é um prédio. E muitas pessoas nem conhecem o vizinho, cara. Então, o cara fica no escritório, no carro, apartamento. Escritório, carro, apartamento. Não é à toa que os maiores índices de ansiedade, depressão e suicídio são grandes metrópoles. Então, assim, se você lembra dos melhores momentos da sua vida, com certeza tem alguém envolvido. Você nunca vai lembrar assim, ah, o melhor momento da minha vida foi que eu estava na balada mais irada do mundo sozinho, sem ninguém para compartilhar. Tem um filme que eu adoro, cara, que se chama Na Natureza Selvagem. Into the Wild. Não sei se vocês já assistiram. Muito bom. E ele tem uma frase que é o seguinte. A felicidade só é real quando ela é compartilhada. É a frase da minha vida, velho. Hã? É a frase da minha vida. Não, porque... A frase da minha vida. Cara, quando você está com pessoas... Porque assim, você pode ter um carro incrível, cara. Depois de uma semana você vê que é só um carro, sabe? Você pode ter muita grana, depois você se acostuma com isso. No final das contas, o que a gente quer é amar e ser amados, cara. A gente quer estar com pessoas. Isso aqui é alegria. Então, para mim, estar com pessoas me deixa muito feliz. Pessoas que eu amo, né? Claro, não estou dizendo que eu tenho que estar com pessoas o tempo inteiro. Eu também tenho meus momentos de solitude que é muito importante para mim. Só que eu percebo que pessoas que geralmente são muito solitárias são pessoas que têm mais dificuldade em serem felizes. Eu percebi uma coisa. O que dá felicidade é a busca pelo objetivo. É o entusiasmo no querer e no saber que você pode alcançar e estar envolvido no fazer. É muito doido isso, né? Não é o chegar lá. Não é o chegar lá. É o processo. É o processo chegar lá. É por isso que tanta gente que ganha herança, que ganha na Mega Sena, ou que ganha as coisas fáceis, e ela logo... Existe um termo que eu li no Augusto Cure, que ele fala de uma coisa chamada adaptação psíquica. Eu vi já. É bem interessante. Eles dizem assim... Muito massa. Normalmente, um bebê é mais feliz que uma criança, uma criança é mais feliz que um adolescente, um adolescente é mais feliz que um adulto, um adulto é mais feliz que um idoso. Por quê? Para um bebê, o simples bater de uma asa de uma borboleta é incrível, porque ela não está acostumada, ela não está adaptada psiquicamente. Ela olha e fala... Ai, borboleta! Uma criança já não dá tanta bola para uma borboleta, ela gosta de uma bola, uma bola de futebol, deixa ela alegre. Um adolescente não, fala... Bolinha de futebol? Não, eu quero pegar a menininha, eu quero baladinha, festinha, bebê com os meus amiguinhos, aquilo ali, deixa ele feliz pra caramba. O cara vira adulto, não é uma festinha de criança, não é uma festinha de criança, agora eu preciso de um carro, preciso de um carro, preciso de um Porsche, alguma coisa assim. Aí ele compra o carro e fica feliz. Aí daqui a pouco o carro já também não traz, ele está adaptado psiquicamente ao carro. E aí ele vira idoso, nada mais daqui, ele já está adaptado a tudo. Está adaptado a tudo, então é muito difícil o cara ser feliz. É por isso, exatamente por isso, que o cara que nasce em berço de ouro, e que ele tem tudo de bom, e do melhor em excesso, ele tem muita dificuldade em ser feliz. Conheci vários caras assim. Caras que foram criados aqui, pão de ló, desde 18 anos, primeiro carro, nave, Mercedes, BMW. Cara, o cara com 20 anos de idade, achava tudo banal. Eu tinha ido pra Disney, Estados Unidos, melhores festas do mundo, Las Vegas, tudo, tudo era banal pro cara. E eu ficava igual o Chaves, Isassi, Isassi, com coisinhas bestas, tá ligado? Isassi, ele, mano, como é que você está empolgado assim? Eu falei, cara, isso é incrível. Por quê? Porque eu vi na periferia, mano. Não que se você nasceu no berço de ouro, você é amaldiçoado, não estou dizendo que ele é maravilhoso nascer na periferia, só que muitos pais acreditam que eles vão fazer muito bem pros filhos, dando tudo que o filho quer. Então, às vezes, assim, eu vejo crianças que tem 300 mil brinquedos, arrancou a cabeça de todas as bonecas, porque, né, perdeu graça, arrancou a cabeça de tudo, e não está havendo mais graça em nada, e o pai entope mais de brinquedo. E, às vezes, tudo que a criança precisa é do tempo e da atenção dos pais, cara. Mas é só o que ela precisa. Ela só queria que o pai parasse um pouco com ela e se sujasse na areia com ele, tá ligado? Só que ele, pra compensar essa falta de atenção e de tempo, ele fica comprando coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, uma historinha bem rápida sobre felicidade. Existiu um velho muito sábio, muito sábio, que ele tinha sido feliz a vida inteira. E aí todo mundo se questionava, cara, como é que esse velho foi feliz a vida inteira? E aí, um dia, resolveram ir na casa do velho pra perguntar, né? Chegaram na casa desse velho sábio e perguntaram, sábio, qual é o segredo da felicidade? O senhor tem mais de 80 anos e o senhor foi feliz a vida inteira? Ele disse, é muito simples. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, eu faço uma pergunta pra mim mesmo. Hoje você tem a opção de se sentir miserável ou feliz. Qual você escolhe? Eu sempre escolho ser feliz. Pode parecer muito simples o que eu tô falando, mas quando você acorda pela manhã, você se faz esse questionamento e você decide ser feliz, você começa a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance pra ser feliz, cara. Existe um padrão em pessoas com depressão, em pessoas que estão tendo algum tipo de sofrimento. Qual que é o padrão? Não tô falando que todas são assim e que nem todas escolhem ser feliz, escolhem ser depressivas. Tô falando que ninguém quer ser depressivo, mas eu tô falando de um padrão comportamental que existe. E chega numa pessoa que tá se sentindo mal, tá meio com depressão, tô meio mal, tô mal, tô mal, você tá mal? Beleza. Vamos fazer alguma coisa pra melhorar? Vamos dar uma corrida, irmão? Vamos tomar um sol? Isso eu sei que melhora. Não, mas é que eu tô mal. Eu sei. Mas a gente pode fazer coisas pra melhorar. Vamos fazer alguma coisa pra melhorar? Não, não quero. Então é como se a pessoa abraçasse o cactos, o cacto tá furando ela e ela continua abraçando. Você fala, solta o cacto, porra, eu sei que tá doendo, mas solta um pouquinho. Então eu vejo que existe uma glamourização da emoção. Uma super glamourização da emoção. Cara, a emoção, ela é um raio. Ela é rápida, é fugaz, é... O que que te faz sofrer? É a história que você alimenta sobre aquilo que você sentiu. Às vezes acontece uma coisa comigo que eu me sinto mal. Só que inteligência emocional é você interpretar a emoção, sentir a emoção, ressignificar ela rápido e deixar ela embora. Tem pessoas que furam o pneu do carro, irmão, ela perde o dia de trabalho, a semana dela vira uma merda porque ela ficou contando uma historinha, furou meu pneu, puta que meu... Eu sou muito azarado, só o meu pneu que fura, não acredito, pra mim é tudo mais difícil. É uma história que ela fica alimentando. E tem pessoas que não, pessoas que falam, opa, furou o pneu? Ai, obrigado a Deus, e tá com um livramento. Aí vai lá, troca o pneu rapidão e vai trabalhar. A mesma situação, só que foi um significado diferente que a pessoa dá. Então assim, se você tá mal aí, se tá assistindo aqui esse podcast, ou um corte aqui, você tá se sentindo mal, cara, procura ajuda e faça alguma coisa por você pra melhorar. O que você pode fazer amanhã que possa te fazer se sentir um pouquinho melhor? Você pode visitar um amigo que você adora, você pode ligar pra aquela pessoa que sempre que você conversa com ela, ela melhora a tua energia. Você pode ler um livro que vai mudar um pouco a tua percepção, que vai te deixar um pouco mais inspirado. Faça atividade física, cara. Se eu pudesse dar dois conselhos só pra humanidade, só dois. Hábitos que mudam tudo. atividade física pra mim é o maior e melhor remédio pra depressão. E não sou só eu que tô falando, é a opinião minha. Estudos robustos e opinião de vários grandes neurocientistas, psicólogos, psiquiatras. Segunda coisa, meditação. Um vai trabalhar teu corpo, tua fisiologia, tua bioquímica e o outro vai trabalhar o teu espírito e a tua mente. Vai organizar seus pensamentos. Então essas duas coisas mudam tudo.